Nós estamos indo para as Ilhas Starfall! Que excitante! As esmeraldas estão por aqui, não estão? Eu tô louco pra trocar elas com os aldeões do Minecraft! Por que você sempre fica na parte frontal? Se eu não ficasse, não se chamaria Sonic Fronteiras e sim Traseiras! Tails? Amy? Parece que eu fui o único que conseguiu sair daquele. Eu nem sei o que era. Wee! 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 Ah! Uau! Imagina ele fazendo funfom! Uau! Uma garota de anime! Você tem que dar o fora! O quê? Não fique aqui! Pra começar, eu nem queria ficar aqui! Então sai logo daqui! Se quer tanto, me fala como! Eu não vou te falar nada! Você é meu inimigo! Por quê? Porque você tá causando violência! Foi ele que me bateu! Você me dá nojo! Ah, eu vou mostrar pra ela o que é violência! Vem pro pau, sou vagabunda pontuda! Toma, vagabunda! Ha! Violência clássica! Mano, eu nem faço ideia do que tá acontecendo! Amy! Tu consegue me ouvir, Amy? Amy, como é que eu saio daqui? Eu odeio esse lugar! Agora não é hora de ficar dentro de uma bola misteriosa, Amy! Não há nada que eu possa fazer! Será que essa situação consegue piorar? Aquela vagabunda era tua amiga? Ai! Então, já que minha situação não vai dar uma melhorada, eu vou precisar de mais poder pra poder destruir aquela coisa! Mas agora me explica, como é que eu vou conseguir poder nesse fim de mundo? Rapaz, que coincidência, as esmeraldas estarem bem por aqui! Agora, cadê aquela vagabunda platinada? Ah, que merda! Essas aqui são as coisas do Eggman? Não me fala que ele tá aqui também! Por que que eu ainda estou aqui? Me tira logo daqui! Eu não posso tirar você daqui com segurança! Você virou uma NFT! Quê? NFTs são tokens não fungíveis, criptográficos que representam algo único! O quê? Nasci você! Eu já tô de saco cheio desse seu cosplay de Evangelion! Esmeraldas do caos, eu escolho você! Ah, é! Eu sinto a violência correndo nas minhas veias! Não! Que se foda! Agora farei o que é preciso! Veio! 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 Ouro! Legenda Adriana Zanotto